Oi meninas amores, eu sou Dino da Lelita e hoje eu vou ensinar a fazer bolo de coco E pra começar, eu vou começar mostrando os ingredientes que a gente precisava de fazer o nosso bolo de coco, tá? Farinha de trigo Um coco em pedaços Tá bom? Açúcar Leite condensado Margarina E ovos Então essa aqui é a nossa ingrediente do nosso bolo, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer é bater o coco pra poder retirar o leite, tá? Eu vou usar o equivalente a duas xícaras de água fritada, tá? E vou começar aqui pelo liquidificador Então, eu vou colocar o coco, tá? Aos poucos Coloco ele Vou colocar a água Até cobrir todo o coco que eu coloquei aqui E vou bater Bateu A metade do nosso coco A gente vai coar Esse leite, tá? Coei Vou pegar o restante do coco Vou colocar ele todo aqui dentro Tá bom? O restante da água E vamos bater novamente Vou acrescentar mais um pouco de água E vou tornar a bater, tá? Temos, tá? E agora vou despejar o leite Então, eu despejo todo o leite aqui Nossa peneira Com a ajuda de uma colher E eu começo a melar a mesa Então, com a ajuda de uma colher Eu vou apertar Mãe Como eu não tenho muita paciência E tá fazendo isso com a ajuda de uma colher Você presta atenção no que você tá fazendo E eu vou colocar um pouco de água aqui Só pra tirar Esses que ficaram aqui na lateral Tá? Aqui Vou colocar aqui Tá? E com a mão Eu vou apertando Vou tirar o leite Com esse bagaço aqui Vocês podem também fazer cuscuz E usar o leite de coco Adoçar o leite de coco E quando o cuscuz estiver pronto Você coloca em cima Fica gostoso Minha mãe só faz assim Mas eu prefiro comer com manteiga E ovo É mais gostoso Bom Nosso leite de coco Já está pronto Tá bom? O bagaço A gente vai usar também no bolo Tá? Então Eu vou lavar minha mão Pra tirar esse bagaço E volto com vocês Pra dar continuidade ao vídeo Minha batedeira, tá? Tá pronto Meu monstro Como todas Algumas pessoas falam Eu vou colocar esse leite Pra cá Tá? Eu peguei meu monstro Aqui Minha batedeira E vamos lá Começar Primeiro A margarina Tá? Isso aqui É uma margarina De 250 gramas Tá bom? Minha batedeira Me perguntaram a medida De tudo que eu faço Só que eu não sei muito bem A medida Do que eu faço Tá? Eu faço tudo na doida Então Eu coloco Meia Metade Da margarina De 200 gramas Essa aqui É 250 É 250 gramas Eu deixo Essa metade Aqui Pra poder Untar a forma Tá? Minha E fazer o recheio Porque eu coloco Uma colher de margarina No recheio Então Eu coloco De 250 Eu coloco uma metade Deixo mais ou menos Uma colher De sopa Né? Que sobra Vamos lá Com a nossa margarina Bota aqui Vamos pegar agora Os ovos Tá? Ah não! Bem lembrado É o açúcar Não é os ovos É o açúcar Né? Então Aqui Pra uma assadeira A que eu vou usar São duas colheres De xícara De açúcar Eu não vou medir Porque eu já sei A quantidade certa Então Duas colheres De açúcar Duas colheres Não Duas xícaras De açúcar Tá? Duas xícaras De açúcar O ovo É depois Então Coloca Duas xícaras De açúcar Bate Manteiga E agora E agora Vamos com Os ovos É... Se vocês quiserem fazer Com manteiga Ou com margarina Podem fazer Tá gente? Eu uso mais Margarina Então Vamos colocar Quatro ovos Tá? A receita Pede três Mas pelo tamanho Dos ovos Eu vou colocar Uma a mais E vamos tornar A bater Novamente Esse Dando A margarina E a manteiga E ele ficou assim Desse jeito Tá? Eu bati bem Tá bom? E agora Vamos acrescentar Aqui A farinha De trigo São Três xícaras De farinha De trigo Tá meninas? Eu vou colocar Aqui Já tá a medida Certa já De três xícaras De farinha De trigo Eu vou colocar Aqui O saco Todo A nossa A farinha A medida De tudo A quantidade Os ingredientes Vai estar lá No blog Pra vocês Tá meninas? E pra quem me perguntou Se eu fiz o bolho Tapioca Na casa de minha mãe Eu fiz na casa De minha mãe Tá? Porque as meninas Falaram que a batedeira É igual Que eu fiz em casa Não Aquele bolho tapioca Eu fiz na casa De minha mãe Tá? É porque minha mãe Tem a mesma batedeira Que eu Essa batedeira Quem me deu Foi ela De presente Então ela tem A mesma batedeira Que eu Tá? Então A gente mistura Aqui primeiro Pra quando ligar A batedeira Não Sair farofa De farinha Por tudo Que é lado Tá? Vamos pegar O nosso leite A colher Não tá aqui Eu vou mexer Com a faca Mesmo E vamos colocar Um pouco Do leite Aqui Tá meninas Vamos mexer Um pouquinho Tá? Só pra ele Se unir Com a massa Pra não Espirrar Você mexe A farinha Que eu tô usando Já está Com fermento Mas se você Comprar aquela farinha Sem fermento É Uma colher De sopa De sopa não Uma colher De sobremesa Ou de chá De fermento Tá? E vamos Retornar Daqui Eu coloquei Mais um pouco Do leite Tá? A quantidade Do leite São 250 ml De leite Tá bom? E vou colocar O coco ralado Tá? Eu vou colocar Metade Desse coco ralado Ah! Então vou colocar Tudo Porque eu vou usar A outra metade Tá? Então Vou colocar Um pouquinho Do coco ralado Tá? Vou pegar O meu leite condensado Vou pegar O meu leite condensado Porque gravar Com o Cailanta Que tá brigando Com ela toda hora Então leite condensado Eu vou colocar Duas colheres Quer dizer A metade Da Da lata Ou do Da caixinha De leite condensado Tá bom? E vou reservar O restante Vou colocar também Uma colher de sopa De Queijo ralado Tá bom? Isso aqui é dica De minha mãe Porque eu não usava Queijo ralado no bolo Agora eu vou Vamos direto E vamos bater Logamente Agora vamos colocar Na assadeira Vocês podem colocar Numa assadeira De fundo De uma assadeira Redonda Ou Uma assadeira De buraco No meio Tá? Assadeira que vocês quiserem Eu vou usar Essa assadeira aqui Quadrada Tá untada Com margarina E Enfarinhada Você que vai de 12 E eu vou despejar Agora É pra você ir Aqui Tá? A massa toda Na minha assadeira É E a massa Pensei que ela Não ia render E ela rendeu Eu vou colocar O restante dela Em outra forma Pequena que eu tenho aqui Pensei que ela Não ia render Mas ela rendeu Fiz o estalculo Errado E vamos levar Ao Forro Essa ali que sobrou Eu vou colocar Numa assadeira Pequena Porque nem que Então Vamos levar Ao forro Que já tucido Até Dourar Tá? E quando ele tiver Já dourado Depois do forro Quando ele tiver frio Eu volto com vocês Pra mostrar A nossa Cobertura Do bolo Então até daqui a pouco Peguei o fogo aqui Tá? Agora vamos Pra nossa Cobertura simples O bolo Tá? A gente vai precisar De Uma colher Tá? De sopa De margarina É Um pouco Do leite de coco Minha filha Não precisa ficar Muito em cima Não Senão atrapalha Tá? Tá? Um pouco Do leite de coco É a manhã Equivalente A quareira Meio copo Tá? Aqui é pra mim Ver os caras Leite condensado Eu vou colocar O restante Da caixa Porque a gente usou Meia Caixinha Lá no nosso bolo Então Então Vamos colocar aqui Vou ver agora Enquanto o nosso bolo esfria A gente faz a caixa Então a gente coloca tudo aqui dentro Ai Fica assim ó Se você que não precisa ficar muito fina E aqui a gente vai misturar Até pegar a consistência e tudo certinho, bonitinho Eu vou esperar derreter um pouco essa manteiga E vou trocar de... Pegar a colher de palco Fica melhor pra eu mexer Do que a outra colher Porque é cara de espátula Lá no caso, né Então a gente vai misturar Vou acrescentar um pouco do coco ralado E o resto eu vou colocar em cima Aqui é tipo chames Você consegue ver os caras Então vamos lá Eu vou baixar o fogo Olha o cara aqui ó Esse fogo É, eu vou colocar fogo Que aí fica melhor pra vocês verem Ó, no seu ponto direito No seu ponto direito da tela Mostra o mapazinho, não mostra? Não Troquei de fogo Botei em um fogo mais alto Aí quando você ativa Você segura o botão do mouse E aqui não tem segredo não, tá? Vamos fazer tipo um beijinho Um brigadeiro Mas no caso Um pouco mole, né Pra poder a gente poder cobrir O nosso bolo Mexendo aqui Depois eu faço o bolo de chocolate A gente vai mexendo Bom, eu vou esperar Dar a engrossada Quando eu tiver já no ponto Eu mostro a vocês qual é o ponto, tá? Meninas Aqui nossa calda, tá? Lembrando que eu coloquei um copo de Meio copo de leite de coco Tá bom? Meia caixa de leite condensado Mais um pouquinho de coco ralado, né? Bom, ela não vai engrossar mais do que isso, tá? Mas é assim mesmo que eu quero Tá bom, meninas? Então quando começar a ferver e abaixar mais Porque quando começa a ferver Sabe que ela aumenta, né? Então, quando ficar assim, desse jeito Você já mexendo e vendo o fundo da panela Já pode desligar, tá? Então, é o que eu vou fazer aqui Poder desligar Vou deixar aqui em cima E vou partir lá pro nosso bolo Tá bem, cadê a câmera, né? Não, tem jeito Ele não queimou, tá, gente? Eu desliguei ele antes Pra vocês verem Ele ficou assim por cima, ó Bem branquinho, tá? Então eu não quis deixar dourar muito em cima Eu desliguei pra não queimar, tá? Então tá aqui Eu vou pegar o garfo Vou ficar o menino arrochando Esse aqui farinha Vou pegar o garfo E vou dar furos em todo o bolo Por que eu vou fazer isso? Como eu vou jogar aquela calda Em cima A calda vai penetrar o bolo E vai deixar o bolo mais molhadinho, tá? Não vai deixar aquele bolo seco Então vocês fazem isso aqui Se quiserem, né? Mas é uma dica legal Você furar o bolo Pra poder chupar a calda Então vamos Deixa eu pegar aqui minha caldinha Já tá aqui Tá? Desse jeitinho Eu vou fazer a mesma coisa Nesse aqui também Porque se sobrar calda Eu já vou aqui Eu vi ele aqui, sabe? Então minha calda tá aqui Tá quente Tá? Não, eu vi antes de você matar E eu vou jogar assim Não é aquele tipo de Ah, calda pra cobrir o bolo todo Não, tá? Ó, tá aqui, ó Tá na beira É só pra dar umedecida No bolo mesmo Tá na beira, tá na beira Vocês quiserem fazer uma calda Pra cobrir o bolo Vocês fazem ela mais grossa Coloquem uma caixa de lente condensada Faz aquele beijinho Que eu ensinei a fazer Num bolo de tapioca, tá? Não tem segredo nenhum Então Coloquem tudo Eu tenho que comprar o façadeiro Porque essa minha Tá pedindo pra ser aposentada É, as minas vezes falam Lili É, você fica brincando assim Falando que suas coisas Tem que ser aposentada É porque, gente Essa façadeira aqui Foi da minha mãe Então Ela tem quase a minha idade, né? Não Tem a idade do meu irmão Essa aqui tem a idade do meu irmão Tá? Minha irmã tem o quê? 26 anos Então tem a idade do meu irmão Né? Então Eu vou cortar assim Vou pegar o restante E vou colocar no de cá Pra dar um gostinho também Esquentei de furar? Não, eu furei Esqueci Vou rachar Ah, aqui a panela, né? Pra poder coisar Vou colocar com cima Aqui A pia Que já A pia tá uma bagunça E agora Vamos pegar O nosso coco Ralar com aquele Que a gente deixou lá Guardado Tá, minas? E vamos Colocar Ele por cima Pra dar uma decorada básica As meninas que perguntaram Ah, Lili O que que eu faço com o coco ralado Que eu tenho em casa? Faço cocada Tá? Eu vou ensinar a vocês Fazerem cocada É o que eu faço aqui Às vezes Quando eu vou na casa De minha mãe Minha mãe fez alguma coisa Com coco E tomou bastante O que eu faço com o coco ralado Eu trago E faço a cocada E é a mamãe Pronto Nosso bolo está pronto Tá? Nosso bolo está pronto Vocês querem que eu corte? Pra saber Como é que tá? Eu vou cortar O de cá Pra vocês verem Como é que tá O nosso bolo E eu achar O prato Minha mãe tá aí Ficou na brincadeira Vamos cortar O nosso bolo Se liga Não faz de vez não Tá comigo Sei disso não Mas eu tô com fome Quero comer isso aí Bom, meninas O bolo ficou assim Pra pegar um gé Vou cortar aqui Pra vocês verem Ele fica bem macio E se deixar chupar mais a calda Ele vai ficar mais Retiraço Molhadinho E eu vou experimentar Tem um esgoto embaixo Pra vocês verem Tá bom Tá bom Supim Então, meninas Esse aqui É o bolo de coco Da Lumi Tá Do meu gê Do que eu faço Espero que vocês tenham gostado De mais uma receita E até o próximo vídeo Um beijo Um cheiro Fique com Deus Vai, vai